Pode falar! Isso, pode falar em alemão! Não tem problema, pode falar! A temperatura aqui... Em alemão, em alemão! Os clima aqui estão! Os clima estão aqui! Os clima estão aqui! Os clima estão aqui! I amado, estamos aqui! Apesar do gente também... Os clima estão aqui! Os clima estão aqui! Os clima estão aqui! Os clima está aqui! Os clima estão lá... Os clima estão aqui! Os clima está aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. E aí Não é? E aí, B. É um barulho. É um barulho. É um barulho. Então dá tchau, vou agora pra eu poder acabar. Tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá D.h. Versuchungunterricht, não sei o que eu quero dizer. Aqui, todos os homens são testados, se eles são de Deus, de Deus, de Deus ou de Deus. Eu espero que você esteja o primeiro lugar.